Você tem uma fachada que remonta o esplendor de uma Manaus que experimentou um boom econômico da borracha e também, democraticamente, experimentamos aqui tudo que há de melhor com a modernidade, com a era digital, com as novas formas de produções industriais que estão muito ligadas a acúmulo de dados, e a era digital. O casarão da Inovação Cassina foi construído para isso, para que a gente possa entregar atores da nossa sociedade, possam vir aqui discutir temas de empreendedorismo, temas de inovação, se capacitar. Nós estamos aqui trabalhando nesse mês de dezembro, já com uma agenda muito repleta de eventos, de ações, para que a gente possa levar conhecimento para a população manauara. Hoje a gente está tendo uma grande demanda de procura, pessoalmente de startups, jovens empreendedores, que têm visto esse casarão de inovação com o grande boom do momento da prefeitura. Isso é muito importante na nossa sociedade atualmente, para qualificar cada vez mais nossos empresários. Sinceramente, é a primeira vez que eu estou aqui e eu me sinto como naquelas empresas americanas que a gente vê em filme. Tem dado super certo, porque nos eventos que nós temos feito aqui, tem dado uma grande demanda de alunos e pessoas interessadas a respeito de inovação, a respeito de startup, a respeito de empreender, e principalmente para andar na tecnologia 4.0. Nós já estamos, nesse momento, realizando o cronograma de atividades para o ano que vem, para o ano de 2021, e a nossa ideia é trazer, nesse cronograma, um pacote bem maior de oportunidades para toda essa comunidade, tanto comunidade de potenciais empreendedores, quanto startups, e a gente fazer realmente que o Cassina se torne referência. Tchau, tchau.